Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aí hoje, ó. Hoje nós estamos patrolando essa estrada aqui, uma estrada que nós erguemos há poucos meses aí, né, antes de começar a chuva. Olha aí, ó. Já deu um corte aqui do lado direito, pro esquerdo. Aí eu ia ter gravado desde o início aí, mas vou fazer um videozinho pra vocês simples aí, ó, bem simples, né, só pra gente ir vendo como que fica o serviço, tá ok? Mas é isso aí, galera. Olha aí como que tá ficando. Aqui é uma cascalheira, né, nativa, olha aí, ó, como que tem cascalho aí, ó. Só cascalho. Aqui vai até uma altura ali essa cascalheira. Aí depois volta pra terra natural novamente. Mas vamos lá. Bom, galera, como eu falei pra vocês aí, ó, essa estrada aqui nós levantamos ela há poucos meses aí, antes de começar as chuvas. Aí agora eu tô vindo aqui dar um acabamento nela, uma melhorada, né, porque quando a gente levantou ela tava muito seco, né, não ficou assim uma forma legal. Aí agora eu tô aqui acabando de levantar ela e dando forma nela, né, pra finalizar. Olha aí, ó. Então agora tá uma umidade perfeita. Aí tô fazendo esse acabamentozinho. Fora tava bem suja já essa estrada, galera. É, eu cortei ali do lado direito pra cá e tinha muita sujeira. Como eu não vou jogar essa sujeira fora, vou deixar lá no cantinho, perto da lasca. Aí deixa ela apodrece, né, ela se toma forma ali. Isso porque tem um cascalinho aqui nessa estrada. Então é por isso que eu não vou jogar nada fora, ok? Ok. Vamos lá. Bom, galera, como vocês podem ver aí, até visto aí, né, temos dois cortes aqui, agora é só jogar esse material aqui pro canto aqui, ó, vai sair cheio de basculho, né, cheio de mato. Como eu já disse no início aí, vou deixar quieto aí, olha, que é apodrecer, a gente vê o que faz com ele, puxa de volta, né, e assim a gente vai fazer. Outra coisa, galera, é... como eu falei em outros vídeos aí, ó, vocês vão prestando atenção no chassi de vocês aqui, ó, quando vocês estão volando a estrada, estão levantando, né, Se você ver que a angulação tá muito, muito agressiva, vocês podem abaixar um pouco mais o canto, né, o canto de descarte, ou levantar o canto aqui, o canto de ataque aqui, o canto que tá cortando. Mas como aqui a gente já tá pronta, já tá bolada, aqui eu só tô fazendo acabamento, né, só limpeza aqui, levantando o que der também, e já descartando o material. É muito simples, galera. Olha aí, ó, o material vai ficar tudo no meio aí, ó, que é como aqui essa parte aqui é só cascalho, né, fica tudo no meio e já finaliza aí, ó. Outra coisa, é... a galera tá perguntando no canal aí, em termos de moto niveladora, Se eu... se eu tivesse uma 140K, se eu preferiria uma 140K, né, Caterpila ou a GD. Galera, Caterpila é Caterpila, né, se a gente tivesse uma chance aí pra trabalhar com a Caterpila, seria ótimo. Mas... como... Nosso amigo Luiz sempre fala aí, Luiz Patroleiro, É... a gente tem que ficar com aquilo que paga nossas contas, que traz o pompa dentro de casa, né. Atualmente, hoje, quem traz o pompa na minha casa é a GD, trabalho com ela, né, então eu tenho que ficar contente pra trabalhar com uma boa máquina. Então, não tenho o que reclamar da GD. Porque... as duas, a primeira que eu trabalhei e essa aqui, não tenho o que reclamar. Não aquecia, entendeu? Nunca me deu problema. Entende? Então, assim... É... reclamar do que, galera? Não dá pra reclamar. Né? Se perguntar pra mim, você tá satisfeito com a GD? Tô, claro que tô. É uma excelente máquina, porém, as manobras dela é mais, assim, é mais, mais erda que a New Holland, né. Porque a New Holland tem aí, um sistema aí, que não tem pedal modulador, então... A inversão e reversão de marcha dela é bem mais rápido, né. Já a GD é mais demorada. Outra coisa, a GD já é uma motocicleta mais pesada, mais comprida. Então... É... Claro que a New Holland, na manobra, né, sempre vai ganhar. Entendeu? Agora... Aí no trecho aí, no corte ou na... Na leira, né... É... Anda igual, né? Não tem o que reclamar. A GD pode andar um pouco mais, por causa da força, né, um motor maior. E... E assim... Ambas fazem o serviço, né. A New Holland vai fazer o serviço dela, pra capacidade dela. E a GD é a dela, né. É isso, galera. Olha aí, galera. Mais uma passada aqui, eu finalizo, né. Já vou... Finalizar deixando o material aí. E aí eu vou dar uma limpadinha naquela beirada ali, ó. Só uma limpadinha, uma raspadinha, pra... Dar uma... Uma quebrada nesse mato. Bom, galera. Aqui eu tô finalizando aqui, já. É... Já descartei os dois atos ali. E... Deixando pronto aqui, já pra mim ir pra outro local. Mas o que eu gostaria de falar pra vocês, é o seguinte. Os iniciantes aí, a maioria, estão em busca de emprego, né. Fazer curso e tudo mais. O que eu tenho a dizer pra vocês, é o seguinte, galera. Vocês vão na empresa procurar emprego. Se você... É... Operador de moto engenadora. Chega na empresa e diz que você tá procurando emprego, tá. Pra operador de moto engenadora. Se for de retro... Operador de retro. Se for de pá... Operador de pá. Por que que eu tô dizendo isso aí? Porque jamais... Jamais vocês vão chegar na empresa. Procurar um tipo de trabalho. E aí o empregador perguntar. Mas você faz o que? Eu faço tudo. Galera. Faz tudo. Não dá. É... Não tem jeito. Entendeu? Ou eu vou ser operador de um tipo de máquina. Ou de outro tipo de máquina. Então... Pra operar tudo. Não tem condições. Possa ser que vocês possam trabalhar com todas as máquinas. Mas nunca falam isso. Porque na verdade quem vai contratar vocês... Eles querem um operador... Pra aquele tipo de máquina. Se é patról... Patról. Se é retro... É retro. Então eles querem um profissional naquela área. Se você disser que faz tudo... Tem empresa... Que... Que não vai servir. Ok? Por que? Faz tudo na verdade e não faz nada. Não trabalha com nada. Né? É assim que as empresas vêem. Tá galera? Então muito cuidado com essa... Com essa questão aí. Ok? Bom galera... Aqui tá finalizado, né? Agora vamos só limpando a beiradinha do barranco aí, ó. Descer limpando a beiradinha. Ele só dá uma limpadinha mesmo. Né? Não vamos jogar material na cerca. É... Outra coisa. Alguns dos inscritos podem perguntar... Por que que eu não joguei o material fora? Primeiro galera... Não tinha pra onde jogar esse material, né? A bucha. Então eu deixei a bucha no canto aí, ó. Quase nem aparece, ó. Tá bem disfarçado aí. Então agora é só finalizar mesmo. E encerrar aqui por hoje. Ok galera? Galera... Eu vou ficando por aqui. Curta, compartilha o vídeo, comente. Ok? Até o próximo vídeo aí galera. Forte abraço a todos. Tchau.